Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu separei para todos vocês 10 falsas profecias da Congregação Cristã no Brasil, do púlpito da CCB, pregadas por santos anciães ungidos. Sim, a primeira profecia que eu vou colocar aqui não se cumpriu, foi antes da pandemia do Covid-19. E as demais falsas profecias foram pregadas no dia 26 de janeiro pelo ancião Cláudio Codonho da Água Rasa, ele pregou ali em Cotia, Calcaia do Alto. Eu separei para vocês e eu vou colocar a primeira agora. Vamos ouvir. A primeira profecia da Congregação, não sabemos se vai ser, aleluia, esse culto, quinta-feira teremos outro culto, se esse é o último culto aqui nessa Congregação. Mas o Senhor manda te pregar hoje. Fez bem você de vir aqui, porque o Deus vai gravar o teu coração com letras de um. Observe que ele começa a pregação falando não sei se hoje vai ser o último culto, não sei se vai ser na próxima quinta-feira. Então Deus não revelou para ele qual o dia que iria ser o último culto de fechamento das portas da Congregação antes da pandemia. Deus não revelou para ele. Ele joga no se. Não sei se. Não sei se. Vamos continuar. Aí ele já entra no Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Você vai sair daqui preparado para enfrentar o que for preciso enfrentar. Aleluia! O que vai acontecer agora com esse vírus aí? O que será que vai acontecer? O Senhor manda pregar. Aleluia! Você está preparado para ficar fiel a Deus em todos os dias da tua vida? Você está preparado para você hoje. Tomar um novo rumo espiritual na tua vida e passar a ser um pouco mais crente do que você entrou aqui nesta noite? Glória a Deus! E não se preocupe então com vírus. Não se preocupa com isso. Toma as suas medidas porque as leis determinou. Mas o Senhor manda te pregar. Se você crê na palavra de Deus, paga alguma chegará a tua tenda. Dez mil cairão a teu lado e dez mil a tua direita e você não será atingido. Está aqui. O ancião ele prega claramente. Se você crê, praga alguma chegará a tua tenda. Dez mil cairão a teu lado, mil cairão a tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, o povo da congregação cristã no Brasil não teve fé. Por isso, mais de mil do ministério foram dizimados. Perderam a sua vida. Inclusive, aqui próximo da minha casa nós tivemos uma família inteira da congregação que está no Brasil que pegou o Covid. Infelizmente faleceu. Cooperador. Esposa do cooperador. Enfim, muitas pessoas. O próprio Claudio Marçola, ele pegou o Covid junto com a esposa dele. O bom é que por ser cheio da grana, ele foi amparado por baba-ovos, por pessoas da congregação, ali, médicos, que levaram ele pra bons hospitais e ali ele teve um excelente tratamento, certo? Então, nós vimos aí que, não só do ministério, mas a cara e a irmandade, muitos, além de ter perdido a vida, não puderam nem se despedir do seu parente, não teve nem direito a funeral. Mas, mas, o ministério fez ali as suas honrarias para quem era do ministério, fazendo funerais ali no pátio, ali da congregação Cristano Brás, ok? Então, vamos colocar aqui as demais falsas profecias desses anciães mentirosos, tá? Porque são anciães mentirosos mesmo. Eu vou colocar aqui nove falsas profecias pregadas no dia 26 de janeiro pelo ancião Claudio Codonho da Água Rasa. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou colocando esses áudios e não estou atacando a pessoa do ancião, mas sim aquilo que eles ensinam pras pessoas. Esse emocionalismo que eles ensinam pras pessoas, isso faz com que a pessoa, ela possivelmente possa contrair doenças psicológicas. Porque eles afloram esse nível emocional nas pessoas de espera por profecias, certo? Viver numa depressão de amargura, correndo do diabo, do inferno, com medo, ok? Aguardando aí que sejam cumpridas as palavras e qualquer situação que acontece no seu dia a dia é algo que o diabo está fazendo ou algo que você precisa fazer para Deus, entende? Então são essas coisas que a gente, aqui nesse canal, a gente luta de uma forma veemente, ok? Não é contra a pessoa do ancião. Mas vamos aqui ouvir as falsas profecias do ancião Claudio Codonho. Primeira falsa profecia. Aqui, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, e diz Deus, eu estou nesse movimento. Aqui, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, e diz Deus, eu estou nesse movimento. Então o que ele quer colocar ali na cabeça da pessoa é que eu vou resolver o teu problema, pode ficar tranquila. Eu estou assistindo você passar por todo esse processo amargo aí, eu não vou colocar minha mão agora, porque é só no momento que eu quiser que eu vou colocar a mão. Mas eu vou deixar você sofrer mais um pouquinho aí, e eu vou te assistir sofrendo. É mais ou menos assim que ele está colocando. Porque se Deus, se o Deus dele é tão poderoso, ele não precisava ficar assistindo a pessoa passar por tortura, ele ia lá e resolvia. Vamos continuar aqui, vamos lá. Aqui ele fala, vou enxugar a lágrima de tristeza, e vou colocar uma lágrima de alegria. O mesmo véu, o mesmo lenço que você utilizou, para secar a lágrima de tristeza, você vai usar o mesmo lenço e o mesmo véu para secar a lágrima de alegria, porque aqui, o final aqui. Porque a providência de Deus vai vir, é uma profecia, aonde você vai ficar aguardando algum algo acontecer, certo? E aí isso aflora o teu, isso aflora essa questão emocional sua, de espera, de aguardo, ok? Isso pode te levar a uma série de conflitos emocionais. Então aqui o terceiro áudio, falsas profecias. Tem certas paradas, mas não no ano 2024, vai ser tão difícil, a economia está crescendo, a notícia vai atender para a rua, em década, é o que vai acontecer. O Senhor me fala, a cadela, tudo isso vai acontecer, mas você não tem notícia boa, a notícia boa está chegando. Aqui ele fala que notícias boas estão chegando por aí, mas a notícia boa foi o que Cristo fez na cruz. Essa é a notícia boa. Foi por isso que Jesus veio nessa terra. Fale para as pessoas essa boa notícia. Paz na terra, os homens de boa vontade. Mas ele não. Ele está dizendo que a notícia boa ainda vai chegar. E aí ele começa o áudio falando que a economia do mundo está oscilando. Como se dissesse, mesmo se a economia do mundo estiver oscilando, eu vou mandar a benção para você. É assim que funciona na Congregação Cristã no Brasil. Essas falsas promessas de mudança de cativeiro, enfim, de chave caindo, de prosperidade. É isso que ele ensina para as pessoas. Vamos lá. O leito da tua aula, irmão e irmã, tem muito grande, tomando leito de fósforo. Não é da sua membraça, não é da sua hora. Você está tomando um leito de fósforo. Deus te ensina a Deus para de tomar leite falsificado, se não ele vai levantar o seu irmão, e ele vai levantar o seu irmão, para de tomar esse leite falsificado. Glória a Deus te ensina a Deus, se não ele vai levantar o seu irmão, para de tomar esse leite falsificado. tem muitas pessoas aqui que estão tomando leite falsificado a congregação que está no Brasil ela é conhecida por ser uma igreja exclusivista ela é conhecida por ser uma igreja preconceituosa exclusivista que acha que somente ela vai pro céu ela passou 112 anos chamando as demais igrejas de seita certo? só que agora eles estão meio que não que mudando o discurso mas eles estão alterando algumas falas mas eles continuam com o mesmo discurso para de tomar o leite falsificado eles estão dizendo que os demais leites ou seja, os demais entendimentos, seja no Youtube enfim, com debatedores bíblicos é tudo falsificado, somente a palavra do púlpito ali que é o leite correto, ok? o que ele está ensinando ali para as pessoas e aí ele coloca o medo nas pessoas ele tira o direito da pessoa de praticamente de ir e vir, porque automaticamente ele está colocando medo não, é aqui é somente nesse lugar que você vai encontrar a verdade nos demais caminhos está tudo errado vamos continuar aqui ó aleluia aleluia ele tem um apetite muito grande ali o povo encontrou o Senhor da Mãe ele sugava eu tinha falado até barulho eu tinha falado até barulho eu tinha um apetite grande assim irmão o Senhor quer no meio da obra do sinto eu quero que você tenha um bom apetite aqui ele está dizendo eu quero que vocês tenham um bom apetite pelo leite eu quero que vocês suguem bastante desse leite que é da palavra que as pessoas tenham fome constantemente de ir buscar essa palavra no culto que é buscar a palavra para virada de cativeiro para resolução de problemas da tua vida e no início desse áudio ele fala sobre a questão da mãe ele faz uma analogia com a mãe e aí ele fala sobre o que proteção eu vou te proteger certo e aí o que ele faz com aquelas pessoas ele deixa claro que aquele Deus ali está protegendo elas de tudo mas na pandemia por exemplo esse Deus da CCB não protegeu eles de nada eles foram enganados como estão sendo enganados por essa falsa palavra desse culto aí certo não esqueçam Deus não veio resolver problema nenhum dessa vida literal esqueçam o que ele veio resolver através de Cristo foi o que? foi a reconciliação do homem no espírito porque Deus ele é o espírito e ele veio reconciliar o homem no espírito para com ele e toda obra foi consumada em Cristo agora o que ele está dizendo é que ainda vai acontecer coisas na tua na minha e na nossa vida melhor na vida deles do povo da CCB vamos continuar aqui com as falsas profecias o que ele está gritando é que Deus é que Deus não pede mas tem que ter que ter a estoura testada isso contém o homem é o nome é o nome é o nome e o pregado é o nome fica de pedante ela tem que goza ela tem que goza ela tem que goza ele olha tem que goza mas tem aqueles que estão querendo ainda mais Aqui é uma tática que ele está utilizando Para fazer com que as pessoas glorifiquem mais O que ele está falando? Ele está falando Tem pessoas que tem um estômago alaciado grande E que tem uma fome muito grande E aí eles ficam dando glória Eles ficam querendo mais Ele fala isso nesse áudio Ele está incentivando as pessoas a dar mais glória As pessoas incendiar mais aquele culto Para que aquele culto possa terminar com um lado emocional aflorado Para que no final eles possam contar uma coleta gorda naquele lugar Isso é fato Isso aí é hipnose Para quem conhece o que é uma hipnose Sabe que isso aqui é uma tática Desses grandes empresários Para fazer com que as pessoas deem muito dinheiro naquela coleta Vamos continuar aqui O que vai se aprender num culto desse? Não se aprende nada Num culto desse aqui você não aprende nada O cara grita, o povo grita E aí você chega no final do culto Você pergunta para a pessoa O que você entendeu? É porque O senhor falou comigo Para eu continuar buscando Para eu alaciar meu estômago Vamos ouvir aqui Aqui ele fala Ele acrescenta naquela fala anterior dele do leite falsificado Para correr desses leites falsificados Aqui ele está acrescentando Falando que o leite falsificado está no Youtube E está no Google Ou seja Eles são leites falsificados Porque eles estão no Youtube E estão no Google também Eles tem canal no Youtube Então eles Produzem leite falsificado para as pessoas Então o ancião Ele está praticamente se entregando aqui Aqui ele está dizendo Que essas pessoas que ficam aí Estudando a Bíblia Elas ficam raquíticas É o discurso deles É o discurso do ancião Recentemente que falou Que estudar a Bíblia é um farelo É viver de farelo Então o discurso dele é viver raquítico É a mesma forma Eles não querem que você estude Que você tenha inteligência A ponto de decifrar aquilo que eles estão pregando ali Ok? Vamos para o último áudio A última falsa profecia De Cláudio Codonho No púlpito Do dia 26 de janeiro Em Calcaia do Alto Cotia Meu plano já está chegando Para ser executado Ou seja O plano de Deus Não foi executado No sacrifício de Cristo Não Ele Deus ainda está chegando Na tua vida Para executar o plano dele Na tua vida Então a graça Não te basta O que basta São os planos Que precisam ser executados Na sua vida Então você vive Debaixo dos seus méritos E não debaixo Do mérito de Cristo Vamos continuar Aqui ele fala Do plano da vitória Aqui ele está falando Que o plano de Deus Tem a assinatura dele Aqui ele está falando Do plano do diabo O plano do diabo É derrotar o músico A organista A guerra da fiedade O meu plano é derrotar A mulher que fica na porta O meu plano é mexer por porteiro O meu plano é como os pregadores Aleluia que prega a verdade E prega a doutrina E prega a palavra O meu plano está encontrado Então nessa noite Diz o Senhor Satanás Eu pego o teu plano E rasgo agora Eu pego o teu plano E rasgo agora Sendo que no início do áudio Ele mesmo falou Que ninguém Ninguém Pode É Te tirar dos planos de Deus Ninguém Eu entendi Eu entendi o porquê Que ele teve que fazer Essa cena Para poder falar Satanás Eu estou rasgando O teu plano agora Sendo que lá no início Ele falou Já finalizou todo o processo Então Está aqui São nove Profecias de Cláudio Codonho Uma profecia Antes da pandemia Eu estou mostrando aqui Para vocês Que os caras são falsos Profetas São mentirosos Eles pregam Coisas da sua vida Para fazer você Ficar enfeitiçado Pela CCB É por isso Que a gente vê Todos os dias No Facebook No Instagram No TikTok As pessoas Só falando de CCB Falam do templo Criam casinhas Templos pequenininhos Estão criando bolo Estão criando caneca Vendem véu E vendem Todos os utensílios De CCB Entende? E só falam de CCB As pessoas Quando elas vão sentar Do teu lado Elas não falam De Jesus Cristo Elas não falam Da obra Do sacrifício Da profecia Que foi cumprida Em Cristo Que foi consumado Das cartas apostólicas Do apóstolo Paulo Não falam nada disso Elas simplesmente Elas falam Da CCB Vamos contar uma obra Que aconteceu na CCB Se você for contar Uma obra da Assembleia Eles vão falar assim Não Isso aí não foi Isso aí não foi Deus Isso aí é o diabo Que está enganando Essas pessoas Para essas pessoas Não irem para a CCB É assim que funciona É assim que é A idolatria Ao templo religioso Eles pegam vídeos De igrejas sendo construídas Igrejas sendo reformadas Eles pegam vídeos Sabe? Mirabolantes De falsas profecias Colocam fundo musical De falsas profecias E aí colocam no Youtube E aí colocam no Youtube Para as pessoas acharem Inclusive pegam Até as criancinhas Pegam crianças Colocam véu Colocam as crianças De joelho Filmam os batismos Das crianças Pulando que nem um saci Desculpem a expressão Mas é uma realidade Então é assim que funciona É a idolatria A congregação cristã No Brasil E você não vê Essas pessoas falando Da obra de Cristo Se você fala Da obra de Cristo Do lado delas Elas falam Que você é seitário Que você Você Simplesmente É um cara alienado A Bíblia Ok? Então é isso Que eu trouxe hoje Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Das notificações Não deixe De deixar O teu comentário Aqui Para que eu possa Também responder O seu comentário Beijo no coração Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau